Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou apresentar uma alternativa de software gratuito que permite você gravar a tela do seu computador e da sua interface em vídeo. Hoje vou estar falando do software Captura. Em um navegador de sua preferência, através da URL disponibilizada, vocês vão acessar a opção de download. Nessa opção, vocês estão a escolher entre Setup ou Portable. A versão Setup é aquela que você precisa instalar em seu dispositivo o programa. Já a versão Portable é aquela que não requer a instalação. Ela permite a execução do programa através de uma mídia de armazenamento. Eu vou realizar o download da opção Setup apenas para mostrar o funcionamento do programa instalado em um dispositivo. Após o download do programa, eu vou estar iniciando a instalação. Após escolher o idioma, vou clicar em Algonçar, criar um ícone na área de trabalho e clicar em Instalar. Pronto, o programa já está pronto para a execução. Essa é a interface inicial do programa. Logo nos passos iniciais, através da opção Configurar, recomendo vocês alterarem o idioma de preferência. E também configurar as opções de sobreposição de tela. Nessa opção, vocês conseguirão configurar as teclas pressionadas, a cor do mouse, a webcam, posicionamento da webcam, adição de imagens na tela, textos, sensores e a temporização. Eu vou selecionar aqui a minha posição da minha webcam. Eu posso colocar aqui no canto de minha preferência. Posso arrastar aqui também o tamanho que eu quero que o meu vídeo fique. Beleza, já escolhi. Eu vou selecionar aqui o display com o mouse. Está vendo que ele fica com o desenho embaixo. Então, isso é muito interessante, dependendo do tipo de conteúdo que eu quero passar. E tem outras opções aqui de cliques do mouse, da cor. Tem como configurar também a cor que você quer que fique as teclas pressionadas. Essas são as alternativas de configuração aqui. Eu vou configurar também a opção aqui do... Vou colocar aqui o menu de temporização. Logo em cima da minha webcam aqui, para me ver durante o meu vídeo, quanto tempo que eu tenho de vídeo, quanto tempo que eu tenho para terminar. E aqui as opções aqui de teclas pressionadas, eu vou deixar aqui embaixo aqui. Beleza. Pronto. Está configurado as minhas opções básicas de sobreposição. Outra opção interessante, deixar marcado também, é essa caixinha de texto aqui de minimizar ao iniciar a captura. Isso quer dizer que toda vez que você iniciar uma gravação, automaticamente esse programa vai ser minimizado para a sua tela, para a sua barra de tarefas. Outra coisa que tem como configurar também, que é muito interessante, as teclas de atalho. Às vezes você quer parar a gravação sem ter que abrir o programa. Então, você pode configurar aqui, é tanto para iniciar, pausar a gravação, fazer uma captura de tela, as teclas de atalho que vocês querem escolher. Na interface inicial do programa também, eu consigo selecionar as opções de incluir cursor, incluir cliques do mouse, incluir as teclas pressionadas e também o temporizador. Lembre que no menu de sobreposição, a gente configurou essas opções. Eu consegui personalizar o meu mouse, habilitei a webcam. O temporizador é essa opção que fica em cima da webcam aqui, ou no local que eu achar melhor na tela. Então, para essas opções funcionarem durante o meu vídeo, eu tenho que marcar essas opções aqui em cima. Como fonte de vídeo, o programa me dá algumas alternativas de captura. Eu posso escolher entre telas. Na opção aqui, tela cheia, ele vai pegar todas as telas que estão conectadas no meu dispositivo e vai fazer uma gravação simultânea. Na opção tela, ele vai me pedir para escolher qual tela das conectadas no meu dispositivo eu quero fazer a gravação. Na opção janela, se eu tiver mais ou de algum programa aberto, eu quero fazer a gravação só da janela do Chrome, ou só a gravação do PowerPoint, eu posso estar escolhendo essa opção. Ele vai fazer a gravação apenas daquela janela que está aberta, ou aquela janela que eu escolhi. Na opção região, ele permite escolher qual a região da minha área de trabalho, ou de um programa que esteja aberto, que eu quero realizar a gravação. Em todas essas opções, eu tenho como escolher qual vai ser o codificador de vídeo, se eu quero fazer uma gravação para um arquivo, ou se eu quero fazer uma transmissão para uma determinada rede social. Para gravação em arquivo, eu recomendo deixar nessa extensão aqui, FMPEG. com a extensão MP4 habilitada, que é a versão mais utilizada na maioria dos programas. Aqui ele permite escolher também a qualidade, qual vai ser o dispositivo responsável pela captura do áudio, se é um microfone, se é um fone de ouvido, um headset, uma câmera. Eu posso também estar escolhendo qual vai ser a webcam das webcams conectadas, que eu quero estar fazendo a captura. No meu caso, eu vou escolher essa webcam aqui. Repare que com essa opção marcada, ele dá uma pré-visualização da webcam aqui no canto superior do programa. Essa opção aqui, ela permite você ter arquivos separados da sua webcam e da sua tela que estão capturando. Eu não recomendo deixar gravado, a não ser que você queira dois vídeos, um apenas da sua webcam e o outro só do ambiente que você está gravando. A maioria das vezes, eu recomendava deixar desmarcado. Todas essas opções de configuração de vídeo aqui, elas se repetem independente da fonte de vídeo selecionada, exceto se tiver selecionada essa opção aqui de somente áudio. Essa opção só tem as configurações de áudio, qual é o dispositivo responsável pela inserção do áudio, uma qualidade e outras opções. A gente vai estar fazendo um exemplo aqui de gravação de vídeo, que provavelmente será uma das opções mais comuns entre os usuários. Eu vou selecionar aqui a opção de tela, vou selecionar aqui o codificador de FMPEG, MP4, a qualidade eu não vou alterar, a inserção do meu áudio está sendo feita através de um microfone, vou deixar marcado aqui, e vou selecionar qual é a minha webcam, que tem até uma pré-visualização aqui. Aqui embaixo, pessoal, mostra a pasta de saída. Esta pasta aqui, eu consigo escolher qualquer pasta do meu computador para estar salvando os vídeos. Eu vou selecionar aqui o desktop, que aí já vai direto para a minha área de trabalho aqui já. Ao iniciar uma gravação, com todas as opções selecionadas, eu posso, através de uma tecla de atalho configurada previamente, ou vir aqui nessa bolinha vermelha, que ela já vai começar a gravação. Esse erro aqui, ele vai dar no primeiro acesso, porque ele precisa de um codec para estar fazendo o tratamento do vídeo. É só clicar na opção de download e iniciar download. É bem pequeno e vai ser bem rápido aqui o download e a instalação. Esse processo é feito apenas uma única vez. Pronto, meu dispositivo já está configurado e pronto para iniciar a minha gravação. Bom, pessoal, eu vou iniciar a gravação aqui só para a gente ver na prática como é o funcionamento. Vou pressionar algumas teclas aqui para ver como vai ser a captura dessas teclas. movimentar o mouse aqui para a gente ver como é que vai ficar e parar a gravação. Beleza, eu vou iniciar essa gravação para a gente ver como que ficou. Repare o posicionamento da webcam que a gente colocou no canto superior direito, o temporizador que a gente colocou na parte superior, no cronômetro, né? E as configurações de habilitar a captura de técnicas na parte inferior esquerda e o movimento do mouse com o círculo embaixo para ficar melhor demonstrado. Então, é muito simples a utilização do programa. Após feitas essas configurações iniciais, você não vai ter que repetir todas essas configurações sempre. Se eu fazer uma nova gravação aqui agora, agora sem a webcam, vai ficar da seguinte forma. Já está fazendo a gravação, tal, beleza? Já vou finalizar. Finalizei. Aqui ficou o vídeo de como que ficou a minha gravação. Repare a extrema importância da gravação das teclas de atalho, que todas as vezes que eu for iniciar ou terminar uma gravação, eu tenho que abrir o programa. E quando eu abro o programa, ele acaba saindo na gravação. Então, por isso que é muito importante vocês virem aqui em configurações e configurar uma tecla de atalho. Você pode pressionar aqui dentro e pressionar a tecla que você quiser. Pode estar personalizando essa opção. Bom, pessoal, como eu estou com dois programas de gravação de tela aberta simultaneamente, ficou um pouco travando o passo anterior. Mas eu só queria mostrar para vocês as funcionalidades básicas de operação do programa, que apesar de ser um programa gratuito, ele tem várias funcionalidades e personalizações disponíveis que na maioria das vezes só encontram em softwares pagos. Então, é uma ótima alternativa aos programas pagos do mercado, assim como também o OBS Studio. Também ele é um excelente software que vai estar atendendo perfeitamente as demandas de gravação de videoaulas.